Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vou estar trazendo para vocês um novo truque para você poder estar agendando as suas postagens no Instagram e tudo de forma automática. Mas já vai deixando o like nesse vídeo e comenta aí salve que eu vou estar dando coraçãozinho a todos os comentários aí, valeu? O link do aplicativo que eu vou usar nesse vídeo eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, valeu? O aplicativo é esse aqui, um agendador de postagem. Nesse aplicativo aqui você pode estar postando todas as suas fotos e estar agendando dia, horário. Cara, é sensacional esse aplicativo. Então vamos lá, você vai vir aqui no menu aqui, programação, vai vir aqui em galeria. E aqui em galeria você vai escolher a sua foto. Nesse caso aqui eu vou me dar um exemplo, eu vou postar essa foto aqui, vou vir aqui em próximo. Aqui em próximo ele já lhe dá alguns efeitos que tem no Instagram, se você quiser aplicar. Você vai vir em próximo novamente e aqui ele vai lhe dar a opção de você adicionar o texto da sua postagem. E aqui tem marcar pessoas, adicionar localização, adicionar primeiro comentário. Aí você vai vir em próximo. E aqui é que está o segredo, o fuso horário. Aqui o fuso horário, você deve colocar o fuso horário conforme a sua cidade. No meu caso aqui, eu costumo colocar assim ó, Brasil com Z. Eu coloco Brasil e coloco aqui de Noronha. Aqui vai ter horário da publicação. Como você pode perceber, aqui vai dizer qual é o horário que você quer fazer a publicação. Nesse caso aqui, eu vou colocar primeiro a data aqui, vou colocar para minha postagem acontecer no dia 16. E aqui, dependendo do dia que você for ver esse vídeo, ou então eu vou colocar aqui dia 18. Aqui vai ter o horário que eu vou fazer essa publicação. Vou colocar para as 6 horas e 58 e vou dar OK. Então você vai vir aqui em concluir, já vai estar programando aqui o envio da sua postagem. Pronto, é só você aguardar agora o carregamento e está fazendo novamente outra programação com outra foto sua. Então pessoal, isso aí foi o aplicativo. Eu espero que você goste, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Fica com Deus, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho